Olá, 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 gente! Só três minutos no meu celular, por aquilo que pareça. Enfim, gente, eu vou mostrar aqui esse marshmallow. Eu vou experimentar com vocês, da FUN, né, esse marshmallow. Mas eu queria mostrar outras coisinhas também, gente, que eu andei comprando, tá? Eu aproveitei pra comprar resma de papel, grampo de grampeador. Aí eu resolvi comprar também esse conjunto de chuchinhas, gente. Eu tava em dúvida se eu compraria, porque eu gosto, sabe, de chuchinhas. E essas chuchinhas que eu tô usando já tão ficando um pouquinho embaraçadas, sabe? Então eu resolvi renovar, né? Eu comprei esse conjuntinho. Gente, os preços, eu vou citar aqui. O preço do... esse aqui foi R$2,49. Eu comprei o marshmallow, que eu comprei, foi por R$5,70, certo? E eu resolvi comprar outra garrafa térmica, tá? Porque eu acabei quebrando. A garrafa térmica que, tipo, eu tava discutindo com minha mãe e aí, pá, quebrou. Aí eu resolvi comprar de novo e essa realmente é muito bonitinha, gente. Simplesmente eu amei. Ele custou a garrafa R$8,49. Eu tava em dúvida se eu comprava um ou outro, mas eu gostei tanto dessa que resolvi comprar. Gente, eu vou aqui experimentar com vocês. Esse marshmallow, porque o tempo tá muito reduzido. Chegou muito bom. Muito bom. Eu tô pensando em decorar, eu ainda tô em dúvida se eu faço com feltro. Em feltro, eu encontro alguma maneira de poder fazer, tá? É bem macio. Bem diferente do outro. Que eu comprei da Docile. Da Docile, esse aqui é bem macio mesmo. Você morde. E ele não fica com aquela sensação de stick e puxa. O da Docile fica. Eu já comprei o marshmallow da Docile. Ele costuma ficar com aquela sensação de stick e puxa, sabe? Enfim. Esse ó, na hora que eu morro, bem suave. Mas, gostei bastante. E aí, tudo? Esse é um vídeo bem curtinho. Só pra falar aqui sobre marshmallow, certo? Porque eu tenho pouco tempo no celular. Então, é isso, gente. Vão ficando por aqui. Então, sim. Aprovado. Esse aqui dá torção, assim. Fim. Tá bom? Isso, gente. Vão ficando por aqui. Até mais. Tchau.